Então, gente, eu voltei aqui com vilões do Homem-Aranha Bilão para a batalha Olha, me deu poderes Olha, me deu, me deu, me deu, me deu Olha, me deu, me deu, me deu, me deu, me deu Olha, me deu, me deu, me deu, me deu, me deu, me deu Não sei onde, carro na oficina, elétrico Eu vou escolher o Homem-Areia E aqui é o Homem-Aranha Não, eu vou escolher o Homem-Aranha Eu vou escolher o Homem-Aranha Do Tok Tok Eu vou escolher o Homem-Aranha Eu vou escolher o Homem-Aranha Eu vou escolher o Homem-Aranha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.